Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines.car Meus queridos, sejam todos bem vindos a nossa comunidade É rapaziada, sejam bem vindos Galera, muito obrigado pelos likes, compartilhamentos e comentários Tamo junto galera, isso aí, brigadão por tudo mesmo, só tenho a agradecer a vocês E hoje é mais um vídeo especial aí da escala 1x24 Um golfe, é rapaziada, olha, esse golfe nunca veio pro Brasil, hein, diferenciado Vamos dar aquela bela conferida, que está muito bacana esse vídeo aí, vocês vão gostar Galera, é isso aí, ficou com Deus, as coisas estão caminhando aí, logo logo vamos ter notícias Do Astrão, projeto do Astra, a Toro, mais uma que está internada, agora são dois Mas eu creio que as coisas vão caminhando aí, né, é uma fase, né galera, é uma fase Tem dias que são bons, tem dias que são ruins Mas em tudo temos que dar graça, né, agradecer a Deus, temos força, saúde E o resto a gente vai correndo atrás aí, vai recuperando Abraço galera, fiquem com o vídeo, fui! Abraço galera, fiquem com o vídeo, fui! Abraço galera, fiquem com o vídeo, 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 fiquem com o vídeo Rapaziada, olha só o que trouxemos para vocês, um belo Golf GTI, e olha que esse nem veio para o Brasil, hein, que bacana, a gente vai estar vendo em detalhes, galera, se eu não me engano, esse Golf, se eu não estiver enganado, tá, se alguém souber aí, pode deixar nos comentários para nos ajudar, mas se eu não estou enganado, esse Golf é a geração 4,5, ou é a 5,5 que não veio para cá, não, acho que é a 4,5 mesmo, e depois veio a 5, né, eu acho que é isso, né, quem manjar aí de Volkswagen, de Golf, pode estar falando aí, é uma bela miniatura, faz um bom tempo que eu adquiri ela, e ela é da escala 1x24, e nós vamos estar vendo aí no decorrer do vídeo, o fabricante, os detalhes dela aí, que tá muito legal, galera, bora lá, ver este vídeo em detalhes com vocês, rapaziada, esta miniatura, ela abre dianteira, traseira, duas portas, ela é quatro portas, né, mas a única coisa que ela ficou devendo aí, é as portas traseiras, ó, mexe o volante, o volante, é, e as rodas, né, Esther, só, para quem viu aí no vídeo, olha lá, ó, tá vendo, deve ter percebido aí no clip, muito bonita, né, galera, olha só os detalhes, Golfão GTI, ó, é, a frente do Jetta, na verdade, né, a frente do Jetta, se nós formos olhar em detalhes, ó, bonito motorzão, da escala 1x24, tá, galera, máscara negra, ó, bem detalhada, né, uma bela miniatura, bonita, muito bonita, as rodas, olha lá, pinça vermelha, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, olha lá, ó, olha que chique, bonita, né, galera, fala a verdade, outro visor, bonita, ó, na parte traseira, vamos abrir o porta-mala, ó, que legal isso aqui, vamos colocar um LED, ó lá, bonita, né, pessoal, bem bonita, a ponteira, deixa eu pegar aqui, um negócio para nós abrirmos, se não quebra o retrovisor, tem que ser com isso aqui para abrir, tá, galera, ela é uma miniatura bem frágil, confesso para vocês que já tive até problema de quebrar esse retrovisor, mas nós colamos de novo, olha por dentro, que legal, parece um LEDzinho, né, e um zoom, olha, o volante podia ser preto, né, os pedais ali preto, ia ficar mais real ainda, mas é uma bela miniatura, galera, muito bonita, ó, cintinho lá atrás, no banco de trás, olha lá, a fivela, né, olha lá, vermelho ali, na frente também, ó, console, teto solar, isso é importante, deixa os carros mais bonitos, né, olha lá, ó, teto solar, aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, galera, que também uso todos os retrovisores dessa miniatura aqui, com o maior cuidado, ixi, pegou ali, espero que não, não tenha quebrado, porque eu tive que colar aqui, ó, acho que não vai dar para ver, e não tem apoio, então eu tive que pegar o apoio desse aqui para poder colar, ó, ficou bem complicadinho, aí deu uma lixada para não ficar pegando, né, foi bem complicado, galera, fazer o que, né, acontece, acontece nas melhores famílias, olha lá o volante mexendo, ó, ela achou bacana, ó, ó, eita, nóis, top, hein, ó, tem até a mídia ligada lá, olha lá, olha no mapa, haha, que legal, olha o mapa, olha lá, bacana, né, estourou aqui, ó, olha lá por dentro, agora acho que eu consigo dar um zoom, olha lá o mapa, bem legal, né, pessoal, é uma bela miniatura, viu, não sei quanto que está saindo o valor dela, porque faz muito tempo que eu já comprei, tá, galera, deve ter aí uns dois anos e meio, mas eu comprei ela no Mercado Livre, deve, deve encontrar dela ainda lá, né, não tem ideia quanto que tá, na época foi barato, agora eu não sei quanto que tá, não, deve estar na faixa aí dos 150, 120, né, que é o que o pessoal tá vendendo, olha só que legal a parte de baixo, deixa eu ver se consigo ver a marca dela aqui, a fabricante, escalão por 24, é, aqui não tá mostrando qual que é o fabricante, não, mas olha, é bem feitinho, né, nesse Golf é fácil achar, né, colocou o Golf lá, e procurar, tem que procurar, galera, não pode ter preguiça, que acha? Eu acho que o fabricante tá escrito aqui na lateralzinha, ó, mas eu não vou conseguir enxergar, galera, se alguém conseguir enxergar aí, tá bem ruim aqui, ó, o foco, não vai rolar não, a mais que eu queira tentar descobrir o fabricante, ó, tá bem ruim, não dá pra enxergar nada, tenho nem ideia qual é o fabricante, as rodas são de borracha e tal, giram individual, ou em conjunto, ó, bacana, olha lá, é uma bela miniatura para estar se adquirindo, para estar adquirindo, né, na sua coleção, é isso aí, meus queridos, obrigado por tudo, e até o próximo vídeo, nossa, olha que bela imagem, né, fica com essa imagem aí, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti